Música Fala meu amigo trader, excelente tarde para vocês Hoje é dia 6 de fevereiro, eu estou fazendo um vídeo aqui 10 para 1 da tarde E eu vou mostrar para vocês uma estratégia e vamos conversar um pouco sobre o canal Plex Trade E uma novidade para vocês, estamos aqui em nossa conta real Vocês podem aumentar, clicando nesses 3 pontos aqui Eu sempre opero em aba anônimo, ok? Onde você pode aumentar ou pode diminuir Algumas pessoas reclamaram que o vídeo estava muito longe, mas elas estavam com o notebook bem pequeno Então eu vou aumentar as vezes, só para mostrar para a galera E para todos ficarem familiarizados com o que eu vou comunicar aqui Então estamos em nossa conta real, ela já está com 724 dólares Lembra que eu voltei ela para 600 e já fizemos aqui 124 dólares Só mostrando os robôs para vocês, eu vou voltar para a virtual Hoje eu vou ensinar para vocês uma estratégia manual e como fazer do modo diferente Tenho pensado esses dias, tenho investido muito no canal E algumas coisas que chateiam, algumas coisas que me animam cada vez mais E a gente vai conversar sobre hoje Então virtual account, vou voltar para a conta real Lembrando que você tem a opção de colocar em português Muita gente, muitos clientes têm dúvida quanto em inglês Então não custa nada, é só vocês clicarem aqui no English E vocês vão procurar o português, ok? Vou até botar português para vocês verem como que funciona Já podem deixar o like e o seu comentário O vídeo de ontem bombou, fiquei muito feliz com o comentário da galera E hoje nós vamos utilizar agora, voltar para o padrão Que eu parei e eu vi que eu cometi um erro As pessoas têm ficado com bastante dúvida quanto a quantidade de robôs E eu vou mostrar um por um agora, tá? Então eu vou iniciar com o robô Arpia Já dei o play nele, a gente fez só uma mudança estética O Arpia não mudou Só para facilitar a incluir os dados do cliente no robô Porque os robôs são exclusivos Vou dar um control mais aqui, só para vocês verem E vamos dar o play no robô de acordo com a planilha Então a nossa banca está com 724,31 Vamos voltar para cá Essa é a planilha do canal PledgeTrader Você se cadastrando pelo meu link que está na descrição Logo mais eu vou mostrar Você me chama no privado, eu vou te dar essa planilha Você vai ter o meu suporte 24 horas E também vai ter um super robô que eu vou fornecer para vocês Então vamos ver quanto a gente está aqui 724,31, né? Então eu vou colocar 724,31 Essa planilha está totalmente automatizada Eu vou dar um enter agora, vocês vão ver a mágica Ela já calculou meu limite de perda Que é estabelecido pelo canal PledgeTrader E assim todos os clientes que seguem essa planilha Utilizando os nossos robôs Nenhum deles quebrou a banca, ok? A banca ela vai de 10 a 10 mil dólares E a gente vai colocar se a meta foi batida sim Ou se ela não foi Quando ela não foi, quando ela bate no limite de perda Que é o Stop Loss, ok? Então de acordo com a nossa banca Deixa eu voltar aqui para vocês verem A nossa banca está entre 500 e 1.724 dólares Então a gente vai seguir a estratégia dos 500 dólares Ou seja, o que significa isso? Que a nossa meta são 3,10 dólares por dia No final do mês dá um montante legal Lembrando que a ideia do canal PledgeTrader E é por isso que somos o maior canal do Brasil É no final do mês você ter alguma coisa para sacar Não é para você ficar rico A banca existe há 20 anos Já movimentou 50 bilhões de dólares E não é você com a sua banca de 200 ou 1.000 dólares Que muita gente tem banca de 1.000 E acha que é muito O que você vai falir ela é que você não fará isso Eu lembro que a gente trabalha com a verdade E vamos então voltar aqui Já sabemos que a nossa meta é 3,10 dólares com o robô Arpia Então ele já está aqui Fizemos uma breve mudança estética nele Não mudou nada no robô que a gente já tem Somente para os próximos clientes A gente já incluiu os dados ali, ok? Eu vou dar o play no robô Arpia A gente vai discutir como que ele funciona Eu vou diminuir aqui porque ficou um pouco grande Se vocês estiverem me acompanhando aqui Enquanto isso vocês já podem deixar o seu like Podem deixar o comentário Eu vou subir Deixa só eu subir a minha webcam Para vocês verem para a gente discutir mais, ok? Então perfeito E vocês vão ver que vai começar a fazer as operações com o robô Arpia Que ele é um bot que ele não usa martingales Se vocês observarem aqui comigo Ele é nada mais nada menos do que ele recupera o que perde E com o sistema avançado do canal Pledge Trader de criação de robôs A gente desenvolveu esse super robô Que é focado principalmente na planilha do canal Pledge Trader São mais de 1.300 clientes que seguem a planilha utilizando os robôs E é um robô que não pega martingale Olha só Ele pegou a quarta sequência de loss E eu vou mostrar para vocês o que acontece E vocês vão entender o porquê que vocês vão comprar o robô Arpia Ele acabou de recuperar E olha que interessante O que é interessante nesse robô Que é um robô que não usa o martingale O que é um martingale? É uma técnica matemática Que ela é muito utilizada em cassinos Então você perde e dobra, perde e dobra Ela sintetiza no simples fato de você perder até ganhar Então você perdeu dobra Perdeu dobra Quando você ganhar Você vai ter recuperado tudo que perdeu E também você irá recuperar um valor a mais Então é assim que funciona o sistema Só que ele é muito perigoso Se você não souber usar A gente trabalhou com esse sistema de proteção De recuperar o que perdeu E o Arpia faz exatamente isso Você quando adquirir o robô Arpia Você vai receber também O nosso suporte 24 horas A planilha de gerenciamento do canal Pledge Trader E as minhas recomendações oficiais Você fala diretamente comigo Além de você ter todas as atualizações de graça Se por algum acaso O Pledge Trader e a equipe dele conseguirem Melhorar o procedimento do robô Melhorar a técnica estatística do robô Quem comprou recebe de graça Eu anuncio no canal É só me mandar o e-mail por onde foi enviado o robô Que a gente vai enviar o robô gratuito Sem custo Muitas pessoas cobram 200, 300 dólares Para a atualização Ou até mesmo para o robô Nós vemos esses dias aí Pessoas vendendo robôs a 2 mil reais 1 mil e 500 dólares E os robôs do canal Pledge Trader São os robôs mais cobiçados do Brasil O canal Pledge Trader é o canal comentado Em todos os grupos do WhatsApp Telegram Facebook Já foram Pessoas me mandam mensagens diariamente Que foram removidas dos grupos Porque comentaram Falaram do meu vídeo Pledge Trader tem um vídeo muito legal Jogam ali o dono do canal Exclui o cara Isso é normal Somos referência E pode vir que a gente cai para dentro Não tem problema nenhum E o robô Orpia Ele é sucesso de venda do canal Pledge Trader Ele já está incluído Em mais de 1.300 vendas No planeta inteiro E olha que linda a operação Do robô Orpia Eu já mostrei que é um sistema De para ou ímpar Perdeu, recupera Perdeu, recupera E a gente sempre vai seguir As recomendações do canal Pledge Trader Nada mais Você comprou o robô Orpia Você segue as recomendações Do canal Pledge Trader Ok? E olha só que legal a operação A nossa meta aqui de acordo com a planilha Do canal Pledge Trader A gente já bateu a meta Pausei e roubou Por que? É melhor fazer um pouco todo dia E eu conseguir consistência Em todos os dias No final do mês Eu fazer meu saque Pagar uma conta Ou então Sair Jantar Fazer uma janta legal Paga pela Bani.com Do que você ficar Observando pessoas Que mandam prints Fotos Ou fazem um vídeo Uma vez na semana Fazendo 50 dólares De uma vez Por que aquela pessoa Que faz 50 dólares Todo dia 100 dólares Todo dia Ela precisa vender curso Por que que a pessoa Que faz 100 dólares Todo dia São mais de 10 mil reais Mensal Ela precisa vender robô Fala pra mim Porque você percebe Que se você ficar Querendo buscar essa meta Você vai quebrar sua banca Então Desenvolvemos o canal Pledge Trader A planilha de gerenciamento Mais segura do planeta Que eu já vou alimentar E os super robôs Do canal Pledge Trader Que são Os robôs Mais queridos do planeta Lembrando que pessoas Do mundo inteiro Adquirem os nossos robôs E ficam extremamente satisfeitas Então Fizemos uma linda operação Com 16 wins E fizemos aqui 15 lois Eu vou mostrar pra vocês Alguns pontos Que você vai entender Vou aumentar a tela Porque é muito importante Que vocês vejam isso aqui Muito importante Deixa eu só aumentar Pra vocês verem Olha só Essa sequência de lois Que a gente pegou logo no início Muitas pessoas se assustam Não existe robô milagroso Todo robô Ele é capaz de pegar lois Não importa qual seja Só que olha que interessante O sistema de proteção Do canal Pledge Trader Que é pioneiro Nesse sistema De recuperação Perdemos a primeira entrada Ele apostou 0,35 Perdeu Na segunda Ele não dobrou Pra 0,70 Ele apostou 0,39 Na terceira Ele não dobrou Pra 1,4 E também não dobrou De novo Pra 2,8 dólares E muito menos Pra 6 dólares Nós só apostamos 3,46 dólares E na posterior A gente não apostou Prestem atenção A gente não apostou 14 dólares Só apostamos 7 Então você percebeu Que se você não tivesse Os nossos robôs Você já teria quebrado A sua banca de 20 dólares Você já teria quebrado A sua banca de 25 dólares Já ia pro Beleléu Com os nossos robôs A sua banca de 15 dólares De 16 dólares De 17 dólares Ia ter recuperado Tranquilo De boa Sem problema nenhum Então é mais um benefício Do canal Pledge Trader O robô Arpia Que é um robô sem martingale Ele também é utilizado Também por mim Nos rodízios de robôs Nos trabalhos que eu faço Fazendo rodízios Utilizando Arpia Ravino Snake Utilizando Pantera Usando Eagles Usando Os robôs do canal Pledge Trader Que foram feitos Principalmente para trabalhar em conjunto É por isso que a gente faz tanta grana Então Compre o robô Arpia Você vai receber As atualizações de graça do robô As recomendações oficiais Do canal Pledge Trader O suporte 24 horas Você fala diretamente comigo Olha quantas mensagens Eu tenho no celular Vou mostrar para vocês Eu tenho aqui 260 mensagens Eu estou falando agora Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes 7, 8 clientes 9 Só nesse tempo Que eu olhei o celular Já tem 9 clientes Falando comigo Inclusive vou agradecer A galera que comprou o robô Já aproveitando Então vamos lá Primeiro Eu quero agradecer O Vamos lá Quero agradecer O Breno Que comprou o curso Do canal Pledge Trader Hoje Quero agradecer Quem? Cadê o outro? Ah tá Vamos lá Quero agradecer O Elioy Que comprou O robô Snake Hoje Quero agradecer Ah o cara não botou o nome Botou Leões de Judá Quero agradecer O Leões de Judá Por ter comprado O Ravina Hoje E quero agradecer O Eliel Que comprou No pacote 4 robôs Ele ganhou 6 Ele pegou todos Os nossos robôs Do Rodízio Então show de bola Deixa eu só falar O amigo está com uma dúvida No curso Então Compre o robô Arpia É sucesso Você pode parcelar Em 12 vezes No PicPay 12 vezes Para comprar o robô Arpia Parcelado no PicPay Pagar por Neteler Por Skrill Depósito bancário Se você tem uma empresa Ou algum produto Que quer patrocinar O canal PlexTrade Entre em contato com a gente E fizemos 3 dólares e 45 3 dólares e 45 Então vamos lá A meta aqui Foi batida Sim a meta foi batida Vamos colocar sim Fizemos 3 dólares e 45 Lembrando que temos Canais pequenos Que estão copiando Essa planilha E sem experiência nenhuma Só para ganhar like Ganhar alguma coisinha Tentar fazer alguma merrequinha E até fizemos Uma enquete Na comunidade do Youtube Acessem a comunidade do Youtube Onde eu sempre posto Alguma coisa lá Perguntando A galera que dá dislike No canal PlexTrade Ou É dono de canal Pequeno Ganso A galera que opera Sem grana Ou então em conta virtual 2 São vendedores De robôs de ganso Ou 3 os 2 Todo mundo colocou Que era os 2 Ou é o cara Que tem algum canal E quer tentar Ferrar a gente Só que A gente só atropela Mas isso acontece Então batemos a meta Já somou-se para o dia seguinte O valor de R$727,76 Se a gente voltar aqui R$727,26 E foi uma linda Operação seguida A planilha Vezes 30 A gente vai ter uma quantia Bem considerável E bem interessante Sem arriscar o poder De quebrar a banca Ok? Espero que vocês tenham gostado Vamos para a estratégia manual Vamos lá galera Antes da gente ir para a estratégia manual Onde eu vou mostrar Passo a passo Como que vocês vão fazer Para ganhar dinheiro Na Binary.com Vou falar brevemente Sobre o site Platistrader.com Que é o primeiro site Fornecendo o curso 100% em conta real Do Brasil Foram sucesso Inclusive hoje Nós fizemos 3 vendas de curso Está muito legal No final Desse mês Eu vou mostrar meus ganhos Com os afiliados Lá do curso E quantos meus afiliados Que estão adquirindo o curso E divulgando Estão recebendo Eu tenho certeza Que vocês vão ficar impactados Canal Platistrader é isso É o maior canal de bots do Brasil Exclusivo da Binary.com E todo dia Operações em conta real O que é o curso Mestre da Binary Você vai ver no site Para quem se destina Ao curso Mestre da Binary Quem é o professor Tarek Pleds Que está apresentando Para vocês agora Tem aqui Um pouco da minha história Como eu tenho trabalhado Bastante no canal Platistrader Tem muita novidade E para você Principalmente Os nossos cursos O curso mais vendido É a operação com robôs Que eu sou apaixonado Em trabalhar com robôs Tenho feito muita grana Com robôs E vocês com certeza Farão também São 15 robôs Operação em conta real Detalhe Dos 15 robôs São 13 robôs Que eu nunca utilizei No canal Platistrader E colocamos um Um sistema Que vai deixar mais protegidos Os seus robôs Que só quem fizer o curso Vai saber São 13 robôs Que eu nunca coloquei No canal Platistrader Para ser exclusivo Para os clientes do curso E dois robôs Você vai receber Nas últimas aulas Após 8 dias Que serão os robôs Dois oficiais Do canal Platistrader Sortidos Então vale muito a pena Estar preço de banana Pessoas vendendo o curso A 2.500 reais Você vai pagar Um quinto do valor E vai receber 15 robôs Não perca o seu tempo Comece a ganhar dinheiro Na Binary.com De forma consistente Com os robôs Do canal Platistrader O maior canal Exclusivo da Binary Do Brasil Tenho certeza Que vocês vão gostar Deixe o seu like O seu comentário Com qual robô Vocês querem Que operem no dia amanhã O que vocês querem Ser estratégia ou robô Ontem a galera Pediu estratégia manual Então farei ela hoje Vamos lá Beleza galera Estamos em nossa conta real Eu vou só modificar O Webcam aqui Cadê o outro Webcam Beleza Eu só vou descer O Webcam agora Eu vi que estava Ali em cima né Perfeito Desci já o Webcam E vamos lá Estamos aqui na Binary.com Estamos em nossa conta real Ok Eu só vou dar um print aqui Porque depois eu coloco Nos grupos Tá Pra explicar um pouco Da história do Do dia de hoje Ah hoje eu nem vou dar print Tá bom Tá de boa Então vamos lá A gente está Na Binary.com Em nossa conta real Por que conta real Porque aparece aqui ó CR759670 Cada conta vai ter o seu CR Então vou voltar pra conta virtual Pra posteriormente a gente brincar E uma estratégia muito querida pela galera A galera gosta muito principalmente dos robôs Nós temos super robôs que trabalham com o dígito dígitos Como o Horse, o Crack e o Falcon Eu vou mostrar pra vocês uma estratégia Onde está aqui mercado de câmbio Vocês vão clicar Vocês vão para índices sintéticos Onde eu estou O índice de volatilidade 10 Não é o 1 segundo É o 10 Ok Clicou Beleza A duração é um TIX Que vocês vão colocar O investimento Sempre 0,35 Sempre 0,35 Que eu ainda acho alto Ontem na estreia O cara perguntou Pô Pled Por que você não bota 1 dólar Pra terminar mais rápido Cara Eu não faço Porque é muito perigoso Você perdeu 3 vezes Você vai dobrar Para 6 dólares Dobrar 3 vezes Com 0,35 Você só vai para 1,4 Então é um mundo de diferença E aqui você está com dinheiro real Não adianta ficar querendo inventar E imitar prints Que eu até falei E final de semana Eu vou fazer um vídeo Sobre prints Que a galera está fazendo falsificada Eu já tenho um monte E propostas milagrosas Que estão fazendo com os robôs Aqui Onde vocês botaram Desvolatilidade 10 Duração é de 1 TIX 0,35 Vocês vão no sobe e desce Combina e difere Tá Tem opção aqui no disto Todas essas opções Dá para ganhar dinheiro Eu vou fazer Um vídeo com cada uma delas Para que vocês possam Ver E Nossa senhora Para vocês verem Qual que vocês vão se adequar Ok Primeira coisa que vocês têm Entendeu O que o bot Combina e difere Combina quando você acerta O último Tic Tac Que o Tic Tac é esse Vou aumentar mais Para vocês verem O Tic Tac é sempre esse último Eu explico isso Muita gente fala Pô Pled Por que você sempre fala isso Tem muita gente nova no canal Só mais de 20 pessoas por dia Então eu tenho que explicar isso Para a galera que está iniciando Eu quero que vocês tenham paciência Porque um dia tiveram paciência Com vocês Ok Lembrando que na descrição Tem os grupos do WhatsApp Onde a gente vai mostrar E você que é iniciante E quer aprender A fazer uma estratégia Para ganhar dinheiro Lembrando que você tem Que ter um controle emocional Senão você não adianta Você tem que saber Que você está trabalhando Com opções binárias Tem chance de você ganhar dinheiro Muito E tem chance de você perder tudo Então você tem que botar Um limite de perda Que é sempre O que a planilha Pleds Trader diz Então se a sua banca é pequena Tenha uma banca de 20 dólares Pleds Então se você perder 3 dólares Você para É assim que funciona Tá Então vamos lá Como que funciona isso São 10 números Na Bind.com Na vida São 10 números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Todos esses 10 números Você consegue fazer Todos os números do planeta Óbvio Tá Eu explico isso Porque tem gente Que também não sabe Então fala Pleds Muito interessante Igual aconteceu no curso Que um cliente Chegou para mim Poxa agora eu entendi O que é um robô Parimbo Agora eu entendi Porque eu sei agora O que é par E o que é ímpar Porque tem gente Que não sabe Então a gente tem que explicar Do modo mais simples possível E básico Para que a pessoa entenda Eu fico muito feliz Com o feedback dos alunos Vamos lá então Próximo passo O dígito acima O dígito acima Que é o dígito combina Eu vou dizer Que eu vou acertar Qual que é o último dígito Que é esse Só que já são 10 números Qual é a chance De eu acertar um Pô É 10% Eu tenho 90% De chance de errar E tem uma só De ganhar Por isso que a gente Aposta 3 0.35 Ganha quase 3 dólares E 20 A gente vai ganhar 10 vezes mais Aproximado Em contrapartida No dígito difere É ao contrário A gente vai dizer Que o último dígito Não vai ser aquele Então a gente tem 90% de chance De ganhar Por isso que o dígito Dígito de você Após 0.35 Só ganha 0.2 Que é mais fácil Você dizer Que vai errado Do que acertar E é assim que funciona E vamos usar A estatística do último dígito Tem gente que faz com 50 Eu sempre faço com 25 Só que Eu vou ensinar pra vocês Essa estratégia Pra vocês operarem No final de semana Operar final de semana Ok Pra usar essa estratégia Vamos lá Se o dígito difere Se todo mundo sabe Que a galera quebra banca No final de semana Vamos utilizar o dígito difere Para o final de semana Se a gente sempre espera O número zerar Pra colocar ele Na previsão do último dígito Vamos no que tiver mais Ó O 5 tá muito forte Vamos botar o 5 Vamos no oposto Que a banner Ele quer que a gente faça Quando apareceu o 5 A gente coloca o difere Ó Ó Ou você Tem gente que até escolhe um outro Eu já fiz alguma estratégia Alguns testes Quando apareceu o 5 A gente entra Acabou de aparecer o 5 Eu entrei nele Quando você perde Igual agora A gente tomou a primeira loja Não adianta desesperar Você tem duas maneiras Ou você vai apostar 10 vezes mais São 3.50 Ou você faz duas entradas Tá Você pode fazer duas entradas De 1.5 Então vamos lá De 3.50 Beleza Qual o número que tá forte ainda É o 5 O 5 tá muito forte Nós vamos ficar no 5 ainda Porque uma hora O 5 não vai vir Duas vezes seguidas Então quando aparecer o 5 A gente vai entrar Já deixa o seu like Deixa o seu comentário É muito importante Que você nos ajude E se a gente pegar uma outra loja Eu vou fazer o outro sistema Que eu faço Quando acontece comigo Caramba Cadê meu óculos Já deixa o seu like O seu comentário Quando aparecer o 5 A gente clica Lembrando que na descrição Tem as nossas redes sociais Ó o 5 Entrou Tem as nossas redes sociais Eu já recuperei o valor Vocês viram que eu perdi 0.35 Exatos E olha quanto que eu ganhei Aqui no meu lucro 0.35 Então é isso que a gente quer Ok Vou fazer mais algumas entradas Para vocês verem Qual o número que tá forte O 8 tá muito forte Olha só o 8 O verde tá muito forte Então a gente vai colocar o 8 aqui Quando aparecer o número 8 A gente vai entrar Essa estratégia reversa Para operar final de semana Que funciona também No dia de semana Porque a baleira É uma corretora esperta Ela vai esperar Que a galera clique no 0 Então a gente vai ao contrário A gente vai contra A gente vai contra a lógica Nessa estratégia Ó o 8 entrou Bateu 8 O 8 de novo Tranquilo Sem problema A gente vai fazer o 0.35 0 ponto Agora a gente pode dividir A gente pode fazer 1.50 Tá? Vamos esperar o 8 de novo Ó o 0 tá muito forte agora Então a gente vai aqui no 0 Ó Quando aparecer o 0 A gente clica aqui Ó agora o 1 tá forte Ó Vamos pro 1 Porque olha só o 1 O tamanho do 1 Então vamos esperar o 1 Quando bater o 1 Escolhe um verde e espera Ok? É assim que funciona Esperou o 1 A gente clica aqui O dígito difere Deixe seu like Seu comentário Página do Facebook Página oficial do Facebook Instagram Entrou 1 E o WhatsApp Estão na descrição Telegram Entre que eu vou botar Que eu vou botar a promoção Relâmpago lá Galera não tá acreditando Galera vai ficar pancada Com a promoção Que eu vou fazer 0 Ah o 0 acabou de aparecer ali Vamos esperar o próximo O 0 tá forte ainda Pô o 0 bateu de novo Peraí O 0 O 0 tá forte Apareceu o 0 A gente clica aqui Com o dígito difere Ok? Já deixem o seu like Seu comentário Lembrando que Eu utilizei algumas estratégias Três vezes o número 1 Apareceram Quatro vezes o número 1 Apareceram Deixem o seu like Galera Seu comentário Dizendo qual o vídeo Vocês querem para amanhã Vocês querem robô free Vocês querem estratégia manual Qual robô pago Que vocês querem Que eu utilizei no vídeo É só vocês colocarem Que é sucesso Caramba Tá aparecendo muito o 1 E o número 5 Deixem o seu like Deixem o seu comentário O canal Pledge Trade Todo dia mostrando uma estratégia Esse é você Dividir o martingale Durante a estratégia manual Ok? Apareceu o 0 A gente entrou Aparece o 0 A gente cai pra dentro Enquanto isso Você já pode deixar o seu like Seu comentário Os grupos do WhatsApp Estão bombando Tá? Podem ficar tranquilos Que não tem gemidão Não tem palhaçada Não tem nada Porque só eu posto E vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Quero mostrar pra vocês Apareceu o 0 A gente vai entrar Porque o 0 Estava muito forte Agora ele quase não entrou Então não é legal Entrar nele Vamos no 9 Apareceu o 9 Aqui a gente entra O ideal É vocês feirem a tela toda Então vocês podem fazer Com o control menos Desce aqui Control menos Apareceu o 9 A gente entra aqui Que difere Quando apareceu o 9 Só que muita gente Pode não estar vendo isso Então a gente já recuperou Tudo que a gente perdeu Olha só A gente dividiu O martingale Então vou voltar pro 0 Então vou voltar pro 0 Ou vocês podem aumentar Control mais E vocês ficarem aqui O 4 Tá forte Eu vou no 4 Apareceu o 4 Eu vou que o dígito difere Então não tem erro Os grupos do WhatsApp Bombando Entrem nos grupos do WhatsApp Tá na descrição Não tem erro Vamos ganhar dinheiro Vamos trabalhar junto Precisamos de vocês Para isso Vamos fazer mais uma Então eu ensinei pra vocês A utilizar o dígito difere De forma correta No final de semana Quer operar? A gente já não indica Tá Quer operar dígito difere? Eu não indico operar Em final de semana Mas quer operar? Faz ao contrário Vai sempre contra a lógica No final de semana Porque é onde todo mundo quebra Então se todo mundo quebra Final de semana Quer dizer que Final de semana Não fica de acordo Com o padrão normal Então faz a estratégia contrária Mais uma dica aí Do canal Pledge Trader Para vocês E mostrando que dá sim Pra fazer dinheiro Na Binary.com Principalmente em conta real Eu espero que vocês Tenham gostado dessa operação E do robô Orpia Compre o robô Orpia Você pode parcelar em 12 vezes No PicPay Você pode também Sem problema nenhum É pagar por NetElef Por Skrill Ou depósito bancário Eu espero você amanhã 8h30 Todo dia 8h30 Vídeo novo Muito obrigado a todos E aprendam um pouco Sobre o nosso curso Quem comprou Nunca mais quebrou a banca Tem todo o suporte Diretamente comigo Escuta um pouco sobre o curso Tenho certeza que você vai gostar E um detalhe Que eu esqueci de falar A importância de vocês Fazerem o curso E se afiliarem o curso E saber o que vocês estão Fazendo Pra você poder divulgar Pra galera E mostrar o quanto Que dá pra fazer dinheiro Na barra.com Aí a pessoa vai perguntar Como é que você aprendeu Eu aprendi com o curso Pletsch Trade Manda o seu link A pessoa que comprar Presta atenção Pra você não dar mole A pessoa que comprar O curso pelo seu link Olha quanto que você vai receber Isso aqui são Alguns dos nossos afiliados Estão divulgando nas redes sociais Os links do nosso curso Aqui o amigo recebeu 268 reais Uma venda de curso Ele estava em casa Acordou Com mensagem no celular Pletsch Acabei de vender aqui 268 Olha aqui o outro amigo Está geral vendendo o curso Olha só o outro Olha o lucro dele Agora 268,45 Dá pra fazer grana Muitas pessoas estão fazendo dinheiro Fazendo o curso E aí sabem o que dialogar E conseguem vender o curso Pra galera Todo mundo ganha A comissão é 50% O que eu ganho Você ganha Então vale muito a pena Deixe o seu like Seu comentário E até a próxima Estou muito feliz De ter apresentado para vocês Mais um vídeo Amigos traders Não saiam daqui Que eu vou mostrar pra vocês hoje Como vocês vão ganhar dinheiro Da mesma forma que eu ganho Tudo que eu ganhar Vocês vão ganhar Exatamente 50,50 Como o meu afiliado Na venda do curso Dos nossos cursos Do canal Pletsch Trader Lembrando que é o primeiro curso Do Brasil Com 100% das aulas Em conta real O canal Pletsch Trader Todos sabem Que é o maior canal Exclusivo Da Binary.com no Brasil São mais de 1.200 clientes No mundo inteiro Mais de 600 vídeos Em operação do canal E nós desenvolvemos Os nossos cursos São 3 cursos E hoje Você vai tirar Todas as suas dúvidas Para poder divulgar E começar a fazer grana Você imagina Você divulgar No seu Facebook No seu Instagram No seu WhatsApp E todos que comprarem o curso 50% do valor do curso Vai estar creditado Na sua conta É algo assustador Então vamos lá O que é o curso Mestre da Binary É um curso O Mestre da Binary É uma capacitação total Que visa sua transformação Completa Em ser um trader Profissional Na Binary.com Do zero De forma verdadeira E com 100% Das aulas Em conta real Mostrando de forma Verdadeira Como lucrar diariamente Na corretora Binary Tarek Pletsch Criador do curso Mestre da Binary Vai estar com você Durante todo o curso E processo De aprendizagem Para quem se destina O curso Mestre da Binary Se você se encaixa No perfil de pessoas Que querem adquirir Uma renda extra Ou que busca Liberdade financeira Ou os dois O curso Mestre da Binary É para você Independente se há Ou não expressiva Quantia para riscar O mercado de opções binárias É uma escolha interessante Para quem quer lucrar Sem sair de casa Ou permanecer No emprego que já tem Para quem está Um tempo No universo dos investimentos O curso também É para você Sabemos o quanto É cansativo E preocupante Perder dinheiro Constantemente Em fórmulas mágicas Como por exemplo Em apostas Na eficácia de pirâmides Nada melhor Do que compreender melhor O jogo do mercado De opções binárias Sacar seu lucro No final do mês E gastar o dinheiro Naquilo que lhe for Pertinente Quem é o professor Tarek Plets Graduado em engenharia ambiental Mestre em ciências ambientais E empresário Tarek Plets Trabalha desde a graduação E possui experiência Na sua área de atuação Porém com a crise Que assola o país Assim como a maioria Dos brasileiros Plets teve que buscar Outros meios Para formar uma renda Mais justa No final do mês O mercado de opções binárias Foi sua escolha mais sábia Sem deixar de trabalhar E abandonar a área Que atua Com amor e dedicação Tarek Plets Consegue ter lucros diários Com o mercado de opções binárias Atualmente ele é dono Do maior canal de robôs E estratégias manuais Exclusivas da Binary.com No Brasil O ramo acabou Modificando sua vida Por completo Tarek Plets Criou o curso Com o intuito De ajudar pessoas A lucrar na Binary Experiente em participar De ONG's O professor do curso Mestre da Binary Tem sim o espírito De auxiliar Orientar e contribuir Para o crescimento E a possibilidade De lucrar no dia a dia Na Binary.com Esses são os nossos Três cursos Então Seja um trader profissional De sucesso E conquista Sua liberdade financeira Sem mudar O seu estilo de vida E olha que interessante São três cursos E você tem Ainda Algo assustador Que você não sabe O que vai ser Que você verá agora Eu vou explicar o curso Então o nosso curso Para iniciantes com robôs O nosso curso Para iniciantes com estratégias Manuais O curso completo Que vai contemplar O curso com robôs Estratégias manuais Mas você sabe O que você vai encontrar Nesse curso E por que ele é sucesso E todos que estão fazendo o curso Além de estarem ganhando dinheiro Com afiliados Estão fazendo grana Com operação Porque entenderam Como funciona o jogo da Binary Vou clicar aqui No primeiro curso Curso para iniciantes de robôs Olha só o que vocês vão aprender No módulo 1 Conhecendo e se cadastrando na Binary Será apresentada a introdução Sobre a plataforma Os meios de obter lucro Que ela proporciona E quanto de banco Iremos precisar Para iniciar Como se cadastrar De forma correta Na plataforma Módulo 1 No módulo 2 Depósito mais saque na Binary Você irá aprender A colocar saldo De forma mais segura E simples disponível Além de fazer o saque De forma eficiente E rápida No módulo 3 Planilha oficial limite de perda Essa aula é fundamental Porque o que a gente mais encontra São pessoas que não sabem Fazer o gerenciamento Você terá o conhecimento E acesso a planilha de gerenciamento Mais segura da plataforma Criada por Pletsch Trader Onde operamos por metas diárias Junto com a aula de limite de perda Você terá o controle preciso Para lucrar de forma consistente Módulo 3 No módulo 4 Configurando o robô Você irá aprender A configurar o robô De acordo com a sua escolha Alimentando com sua meta diária Limite de perda Número de dobras Número máximo De perdas seguidas E muito mais Essa aula exclusiva De configuração do robô Ela é absurda Você nunca mais vai ter Dificuldade De compreender Como funciona A configuração De um robô Tudo da forma mais simples Iniciando do zero Já no módulo 5 Análise gráfica Para iniciantes Aprenda a fazer Uma análise gráfica Como analisar As tendências do mercado De forma simples Sem enrolação E objetiva Para utilizar Com eficiência Os robôs E estratégias manuais Isso no módulo 5 Olha que assustador No módulo 6 Você terá acesso A 15 robôs diferentes Durante o curso Com todas as aulas Em conta real Simulando em conta real Sua meta diária De acordo com a planilha De gerenciamento oficial Do Pletsch Trader Preparou seu psicológico No módulo 6 Vocês terão 15 aulas Com 15 robôs diferentes Para baixarem Então é algo Assustador Utilizando o robô Esse curso E não acabou Tem um presente Master Para vocês ainda No módulo 7 Um brinde Do canal Pletsch Trader Um brinde secreto A meus alunos No final do curso Que serão presenteados Com dois robôs Oficiais Do canal Pletsch Trader Então Dentro dos 15 robôs Que você vai adquirir No curso Dois robôs São oficiais Do canal Pletsch Trader E nós vamos te dar De brinde E no módulo 8 A informação para mim Mais valiosa O segredo de operação Pletsch Trader Aprenda o segredo Exclusivo Do Pletsch Trader Nunca revelado Pré e pós operação Tanto com robôs Quanto na estratégia Manoel E muito mais Então Nos dois últimos módulos Você vai receber Dois robôs de graça Oficiais Do canal de brinde E mais Como eu opero O que eu faço Antes de fazer as operações E no final Que eu nunca revelei Algo sensacional Que faz toda a diferença Nas operações E olha só Que assustador Olha que assustador São 15 robôs Por R$597 15 robôs Por R$597 Detalhe Dois robôs São oficiais Do canal Pletsch Trader E outra 100% Das aulas Em conta real Agora o prêmio Mais sensacional Para vocês Todos que Vocês se afiliando Na Monetize E divulgando O link do curso Desses R$597 50% Serão para vocês A taxa de comissão Nós colocamos 50% Então seja um afiliado Dos nossos cursos E comece a ganhar Muito dinheiro Sem sair de casa Só anunciando Nas redes sociais Whatsapp Facebook Instagram E de fato Telegram também E de fato Comece a ganhar dinheiro Igual a gente está ganhando E não é pouco Dá para ganhar dinheiro Vamos trabalhar Quer participar Do nosso time De afiliados Da Monetize Então esse é o curso Operando com robôs Você adquirindo o curso Você vai ter acesso A 15 robôs E 15 aulas Em conta real Uma aula completa Com o segredo de operação Platistrader Muito top O curso para robôs Nós temos também O nosso curso De estratégias manuais Em que os módulos Até o módulo 4 Será igual Para todos Você vai ter O módulo 1 Conhecendo e se cadastrando Na Binary O módulo 2 Depósito mais saque O módulo 3 Planilho oficial Mais limite de perda O módulo 4 Contra análise gráfica Para iniciantes E começamos No módulo 5 Com as estratégias manuais Será disponibilizado O total de 15 Estratégias manuais Em operação Em conta real Até o final do curso Simulando metas diárias Seguindo a planilha Seguindo a planilha De gerenciamento Oficial do Platistrader Está preparado Então você que gosta De estratégias manuais Estratégias manuais Serão disponibilizadas No total 15 estratégias diferentes Você vai escolher Qual mais te agrada Ou quais te agrado No caso Eu uso 5 6 estratégias por dia Tem dia que eu só uso Uma que está funcionando Da melhor forma Ok E no módulo 6 O brinde do canal Platistrader Um brinde secreto A meus alunos Do final do curso Que serão presenteados Com a estratégia manual A Raizemfal Platistrader A estratégia oficial do canal Vocês podem ter observado Quem segue o nosso canal Desde o início Nós não vendemos Estratégias manuais Nós só temos uma Onde a gente disponibiliza Que é a Raizemfal É a única estratégia manual Oficial do canal E você adquirindo o curso Você vai receber Ela de graça De brinde Ok Além do Módulo 7 Que é o segredo De operação Platistrader Que também você vai receber Aprenda o segredo Exclusivo Do Platistrader Nunca revelado Pré e prós de operação Tanto com robôs Quanto na estratégia manual E muito mais E olha só Que assustador O mesmo valor R$597 A vista E olha só São 15 estratégias R$597 Dividido por 15 R$39 Cada estratégia Mesmo na história Do curso para robôs R$40 Um robô Tem robôs Que estão vendendo A R$2 5 mil Recentemente Eu recebi Um e-mail De uma pessoa Vendendo um robô A R$2 Mil Então você Com R$40 Você vai ter acesso A 15 robôs Então você não tem O que reclamar Está entregado Aqui para vocês Começarem a ganhar dinheiro Na Binary.com E também Com a afiliação Se afiliem Na Monetize Comecem a divulgar o link Fazer propaganda Do curso de estratégias manuais O curso de robôs E agora nós vamos Para o nosso curso completo O nosso curso completo Ele vai englobar O curso 1 E o curso 2 Em um só Então está assustador E eu vou mostrar para vocês Vocês vão ter o módulo 1 também Conhecendo Se cadastrando na Binary O depósito Mais saque na Binary A planilha oficial Do módulo 3 Mais o limite de perda Análise gráfica Para iniciante Configurando o robô Utilizando os robôs Então aqui você já vai ter acesso A 15 robôs E logo depois das aulas Com os robôs Você vai ter acesso A 15 estratégias manuais Lembrando que Todos os cursos 100% das aulas Em conta real É o primeiro curso do Brasil Então já é inédito E o nosso brinde do canal Você vai ter acesso A 2 robôs oficiais Mais a estratégia manual Raiz e FAL Platch Trade Então nós unimos O curso 1 De robôs Com o curso 2 De estratégias manuais E fizemos o curso completo E no módulo 9 Você também vai ter O segredo exclusivo De operação Que eu utilizo Pré e pós operação Então está sensacional Então são 15 robôs Mais 15 estratégias Por R$897 E você pode dividir Em 12 vezes Gente Está absurdo É uma máquina De fazer dinheiro Você vai conseguir Fazer dinheiro Só divulgando É algo assustador As 30 estratégias O valor R$900 Arredondando Dividido por 30 estratégias São R$30 Que vai sair Cada robô E cada estratégia É algo assustador Nunca foi visto Algo assim 100% das aulas Em conta real Então Tenho certeza Que você vai gostar Estaremos à disposição De vocês E nós Temos o melhor curso De opções binárias Exclusivo Da Binary Se afiliem Você que é dono De canal Pode entrar em contato Vamos fazer parcerias E 50% Da comissão De cada curso Vai para vocês Algo assustador O vídeo de hoje Ficou Um ensinamento Do que vocês verão Sobre o curso E amanhã Eu vou voltar A disponibilizar Estratégias E robôs De graça Para vocês Muito obrigado Pela atenção De todos vocês Qualquer dúvida Estarei Aqui à disposição Então